Eu não sei quantos anos você tem hoje, mas a minha geração também ouviu muita história de terror. A gente assistia muito filme de terror quando era criança e eu ouvia também muita coisa. E eu lembro de uma cena, fica muito na minha cabeça, assim, que a minha avó sentada, tinha um quintal da minha casa e aí tinha dois ou três degrauzinhos, assim, pra entrar na casa, né? E eu lembro muito da minha avó sentada nesse degrau, nesse último degrau. Eu e minhas vizinhas sentadas, assim, no chão do quintal, meio que em roda, meia lua, assim, de frente pra ela, ouvindo histórias de bruxa, que tinha muito, né? Eu morava numa ilha, então, numa coluna de pescadores, já falei isso várias vezes. Então tinha uma história de bruxa e a gente ouvia muita coisa dela e era bem interessante. Galera, seguinte, o que vai rolar nesse exato momento? A produção preparou, mais uma vez, uma coisa inédita, uma situação que eu realmente não tava esperando você surpreendida, assim como vocês. E aí, como a gente sabe que vocês amam histórias de terror, como a gente sabe que vocês amam contos de terror e esse universo sinistro, a nossa voz preparou uma coisa muito especial. A gente vai ler contos de terror criados pelo ChatGPT com um detalhe muito importante que vai fazer toda a diferença. Esses contos foram criados como se o ChatGPT fosse autores muito famosos, muito conhecidos por contos de terror, por histórias de terror. Então temos quem? Temos Stephen King. Edgar Allan Poe. Mano, eu tenho coleção do Allan Poe. Quem mais? E Annie Rice. Ok, deem sugestões, escrevam aqui embaixo seus autores favoritos e a gente pede pro ChatGPT criar histórias como se fossem escritas por esses autores. Então bora começar. Ui! A Sombra do Penhasco, no estilo de Edgar Allan Poe. Era uma noite escura e tempestuosa, quando Jonathan Blake, um renomeado explorador, chegou à pequena costeira Cidade das Brumas. Sua missão era desvendar os mistérios do penhasco que pairava sobre a cidade, uma formação rochosa envolta em lendas e histórias sombrias. Eu já tô amando. Jonathan se hospedou no único hotel da cidade que era tão misterioso quanto o penhasco. O ambiente era carregado com um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som do vento ivante e das ondas batendo na praia. Os moradores evitavam falar sobre o penhasco, lançando olhares apreensivos toda vez que o assunto surgia. Meu Deus do céu. Eu tô chocada! Determinado a desvendar o enigma, Jonathan partiu na manhã seguinte rumo ao penhasco imponente. Enquanto subia pela trilha íngreme, uma sensação de inquietude tomou conta dele. As nuvens negras se amontoavam no céu, refletindo a escuridão iminente. Quando alcançou o topo, Jonathan percebeu uma figura sombria se movendo ao longe. Era uma mulher de aparência fantasmagórica, com vestes esvoaçantes e cabelos negros como a noite. Ela desaparecia entre as sombras do penhasco, deixando para trás apenas ecos melancólicos. Intrigado e impulsionado pela curiosidade, Jonathan seguiu a mulher pela trilha sinuosa que serpenteava pelas rochas. O som de seus passos ecoava na imensidão vazia. A neblina começou a se formar ao redor dele, envolvendo-o em seu abraço gélido. A cada passo, o suspense aumentava. As paredes do penhasco pareciam sussurrar segredos sombrios. De repente, Jonathan chegou a uma gruta oculta, cuja entrada estava coberta de teias de aranha e enegrecida pelo tempo. Enquanto Jonathan adentrava a gruta oculta, seus sentidos eram imediatamente invadidos por uma sensação de opressão. O ar, úmido e frio, penetrava em seus pulmões, deixando-o arrepiado. A escuridão era densa e impenetrável, envolvendo-o como um manto sombrio. Seus passos ecoavam pelo espaço cavernoso, criando um eco fantasmagórico. A luz fraca, que conseguia adentrar através das fendas rochosas, revelava desenhos enigmáticos nas paredes. Eram figuras distorcidas e perturbadoras, representando seres sinistros e olhares vazios, que pareciam acompanhar a cada movimento de Jonathan. Cara, eu tô... eu tô... eu compraria um livro escrito pelo chat GPT. É só essa observação que eu quero fazer aqui pra vocês. Enquanto seguia adiante, uma corrente de ar gelado roçou seu rosto, fazendo-o estremecer. Sua intuição lhe dizia que não estava sozinho ali. Os sussurros inquietantes ecoavam pelos cantos escuros da caverna, ecoando como vozes antigas e esquecidas. Uma luz trêmula surgiu ao longe, levando Jonathan a seguir em direção a ela. À medida que se aproximava, ele começava a discernir uma figura espectral. Era uma sombra sinuosa que dançava nas paredes da caverna, parecendo brincar com a escuridão. À medida que Jonathan se aproximava, a figura parecia se mover em sincronia com seus passos, provocando-o e desafiando-o a prosseguir. Uma mistura de medo e fascínio o impedia a seguir em frente, curioso para desvendar o enigma daquela presença sombria. Caraca, o que vai acontecer? Enfim, chegou a um amplo salão no coração da gruta. O ambiente estava impregnado de uma atmosfera carregada, como se o próprio ar retivesse memórias sombrias. Estalactites e estalagmites formavam uma paisagem surreal, criando sombras grotescas nas paredes. No centro do salão, Jonathan avistou uma estranha formação rochosa, uma espécie de altar antigo. Símbolos enigmáticos estavam esculpidos em sua superfície, emanando um brilho fraco. Era como se o próprio penhasco guardasse segredos milenares naquela gruta. Enquanto Jonathan se aproximava do altar, uma sensação de desassossego dominava. Um arrepio percorreu sua espinha, quando a sombra se materializou diante dele. Era uma figura feminina, com olhos sem brilho e cabelos desgrenhados, que caíam sobre o rosto pálido. A sombra estendeu uma mão espectral, como se convidasse Jonathan a tocar no altar. Eu vou ler de novo! A sombra estendeu uma mão espectral, como se convidasse Jonathan a tocar o altar. Mas a hesitação dominou seus pensamentos. Um sentimento de advertência ecoava em sua mente, alertando-o sobre o perigo oculto. Em um último instante de coragem, Jonathan recuou, desafiando a sombra e seu chamado sedutor. A figura fantasmagórica se contorceu e se dissolveu em fumaça negra, dispersando-se na escuridão da caverna. Jonathan sabia que havia feito a escolha certa ao resistir à tentação da sombra. A sensação de alívio se misturava com a curiosidade renovada. Ele percebeu que havia desvendado apenas uma parte do mistério, que cercava a gruta e o penhasco. Determinado a explorar ainda mais, Jonathan examinou o altar com cautela. Os símbolos gravados nele pareciam pertencer a uma antiga civilização perdida no tempo. Sua mente se encheu de perguntas sobre quem eram aqueles seres sombrios representados nas paredes e qual era o significado por trás daquele altar esquecido. Armado com uma lanterna, ele decidiu continuar sua jornada pelas profundezas da caverna. Passou por estreitos corredores e passagens... Aqui o chat GPT deu uma escapada. Passou por estreitos corredores e passagens estreitas, cada vez mais envolto pela escuridão e pelo desconhecido. De repente, um ruído ecoou nas paredes da gruta. Um estremecimento percorreu o chão, fazendo com que Jonathan perdesse o equilíbrio. O ar se tornou pesado e sufocante, tornando cada respiração um desafio. O medo começou a se infiltrar em sua mente, mas ele persistiu. Ao avançar, ele chegou a uma câmara subterrânea, iluminada apenas pela fraca luz de sua lanterna. Lá, encontrou um antigo livro empoeirado. Com cuidado, Jonathan o abriu e começou a decifrar as páginas, revelando uma história de magia, sacrifícios e segredos antigos. Enquanto suas mãos folhavam as páginas amareladas, ele começou a perceber que a caverna era muito mais do que apenas um local isolado. Era um local de poder, um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. O penhasco e a gruta eram guardiões de segredos, há muito esquecidos. Determinado a proteger esse conhecimento ancestral, Jonathan decidiu documentar suas descobertas e compartilhá-las com especialistas em arqueologia e história. Ele sabia que, ao fazê-lo, ajudaria a preservar a história e a compreensão deste lugar misterioso. Assim, com o livro em mãos e a chama do conhecimento acesa em seu coração, Jonathan Blake deixou a caverna emergindo no mundo exterior como um explorador transformado. Ele sabia que, embora a escuridão pudesse esconder segredos sombrios, também continha as chaves para a verdade e para a compreensão de nós mesmos. Aqui ele foi, aqui né, deu aquela... Aquele filme... Brumeixo. É, é... A história de A Sombra e O Penhasco se tornou um marco na vida de Jonathan, reforçando sua paixão pela exploração e seu desejo de desvendar os enigmas mais profundos da humanidade. E, embora a Cidade das Brumas tenha retornado à sua rotina tranquila, o Penhasco e a Gruta permaneceram como testemunhas silenciosas de um passado sombrio, que agora começava a ser revelado. Fim. Eu não sei vocês, mas ó, arrepiada. Amigo, o que tu achou? Não sei explicar, parecia que eu tava lendo um conto mesmo. Muito bizarro. Eita, o segundo conto... Esse que é o que se passa no Brasil? A última porta é mais um conto escrito pelo ChatGPT, desta vez no estilo de Stephen King. Era uma noite chuvosa em uma pequena cidade no interior do Brasil, chamada Vila das Sombras. O ar estava pesado, carregado de um silêncio perturbador. Naquela noite, um grupo de amigos decidiu se aventurar em uma antiga mansão abandonada, que ficava à beira da cidade, conhecida por suas lendas sombrias. Os amigos César, Sofia, Lucas e Isabela caminharam com cautela pelos corredores empoeirados da mansão. As tábuas rangiam sobre seus pés enquanto seguiam adiante. A atmosfera era carregada de mistério, mas eles não estavam dispostos a deixar segredos sem resposta. Ao explorarem o primeiro andar, encontraram uma porta de madeira maciça, misteriosamente trancada. Era a porta final da mansão, apelidada de A Última Porta. Intrigados, os amigos decidiram encontrar uma maneira de abri-la. Enquanto procuravam por chaves ou pistas, um som estranho ecoou pelos corredores. Eles trocaram olhares nervosos e seguiram o som até um quarto escondido. Lá, encontraram um velho baú coberto de poeira. Com medo, eles o abriram e encontraram um diário antigo pertencente a um antigo morador da mansão. O diário revelava segredos obscuros sobre a história da mansão e suas tragédias passadas. Os amigos descobriram que a mansão fora habitada por um casal de irmãos, Felipe e Clara, que sofreram uma série de perdas e traumas. Acredita-se que a mansão fosse amaldiçoada e que suas almas atormentadas ainda vagassem pelos corredores. Determinados a desvendar o mistério por trás da Última Porta, os amigos continuaram sua busca. Ao examinarem o sótão, encontraram uma chave enferrujada em um canto escuro. Ela parecia ser a chave para abrir a porta trancada. Com corações acelerados, eles voltaram para a porta, encaixaram a chave na fechadura e, com um som rangente, a porta se abriu lentamente. O que eles encontraram lá dentro foi além de qualquer expectativa. O que eles encontraram lá dentro? Diante deles estava um cômodo secreto repleto de artefatos misteriosos e símbolos ocultos. Era um santuário dedicado a rituais macabros e feitiçaria. À medida que eles exploravam o local, sentiram uma presença sombria se aproximando. Eu estou muito hypada para essa história. Eu estou gostando mais dessa do que da outra. Está muito boa. Uma força sobrenatural começou a agir, aprisionando-os dentro da sala. O ar ficou denso e a temperatura caiu abruptamente. Sombras se moviam ao redor, sussurrando segredos sinistros. Com a coragem e a união... Eu achei meio sim carinhosa essa frase. Meu brega. Com a coragem e a união, os amigos começaram a recitar um antigo encantamento que encontraram no diário. Os amigos recitaram o antigo encantamento que encontraram no diário com fervor e determinação. As palavras sagradas que ecoaram pelos seus lábios foram... Em nome da luz e da verdade, que as trevas se dissipem, ó divindade. Quebramos os laços do mal que aqui se esconde. Teria que ser um escondem, que é os laços do mal. Ah, droga. Eu estava tão empolgada com esse texto. Aí ele repete, sabe? Tipo, as frases ali. Aí ele faz uma frase que não tem nada a ver com o resto da coisa. Aí ele me manda um erro de português. Agora eu já fiquei bolada. Eu não gosto mais de chat e PT. Vamos voltar aqui para o ritual. Quebramos os laços do mal que aqui se escondem. E com coragem enfrentamos o que nos ronde. Ronde? Ronde? Enfrentamos o que nos ronde? Ronde é palavra? Ronde? E com coragem enfrentamos o que nos ronda, teria que ser. Nota 3 para esse conto aqui. Espírito malignos, afastem-se agora. Que o poder da luz os desmascara. Libertamos esta casa das sombras do passado. Com fé e coragem nosso destino está traçado. Em nome daqueles que aqui sofreram. E com amor e compaixão pereceram. Selamos os portais da escuridão. E protegemos esta terra com devoção. Me empolguei de novo com o texto. Bora. Que a paz retorne e a maldição seja quebrada. Neste momento sagrado a luz se propaga. Que o mal se dissolva e a esperança floresça. Pela força da união, esta mansão se endireita. Ai, que perfeito. E assim, enquanto recitavam o antigo encantamento, uma energia positiva e purificadora preenchia o ambiente, rompendo as amarras sombrias que os aprisionavam. A luz brilhante que surgiu dissipou as trevas e libertou os amigos daquela sala macabra, permitindo-lhes escapar da mansão e encontrar a segurança lá fora. Com a mansão segura novamente, eles decidiram revelar seus achados às autoridades, desvendando os segredos sombrios que assombraram a cidade por décadas. A mansão foi transformada em um museu, um lembrete constante das forças ocultas que podem se esconder atrás das portas mais misteriosas. E assim, a história da última porta foi contada e recontada ao longo das gerações, lembrando a todos que às vezes é preciso coragem para enfrentar as sombras mais profundas e revelar a verdade oculta. Eu gostei muito até aquela metade, aí depois ele se perdeu completamente, coitado. Falou, ah, vou meter um doido ali, ursinhos carinhosos, repetiu a palavra e o escambau. E aí depois ficou bom de novo, só que aí o final eu achei que faltou um pouco de inspiração, porque ele usou a mesma tática do outro conto. Terminou igualzinho. Ele falou assim, ah, não sei como encerrar aqui, então vamos encerrar do mesmo modo que o outro ali, porque já que gostou... Então beleza, vamos para o último conto. Quero ver se ele vai dar esse migué de meter o mesmo final de novo, espero que não, vamos lá. Sombras do Fado, um conto escrito no estilo de Annie Rice. Era uma noite estrelada em Lisboa, Portugal. As ruas de paralelepípedos brilhavam sob a luz fraca dos lampiões, enquanto o som melancólico do fado ecoava nos becos estreitos. Naquela noite especial, os mistérios ocultos da cidade se preparavam para revelar-se. Tá duplicado o C. Se preparavam para revelar-se. Se preparar... é verdade, se preparavam para revelar-se. Maria, uma jovem de beleza enigmática e uma voz cativante, era uma fadista apaixonada. Os fados são um estilo musical tradicional de Portugal, caracterizado por meland... Ai, agora vai ter um Google! Os fados são um estilo musical tradicional de Portugal, caracterizado por melodias melancólicas e letras que expressam saudade, amor, perda e destino. Essa forma de música tem raízes antigas e é considerada uma parte fundamental da cultura portuguesa. Os fadistas são os artistas que cantam o fado. Eles são conhecidos por sua habilidade em transmitir emoção e profundidade por meio de suas vozes, trazendo à vida as histórias contidas nas letras das músicas. A alma de Maria estava profundamente ligada às melodias melancólicas e às histórias de amor e tragédia cantadas nas letras. Porém, algo sinistro começou a tomar conta de sua vida. Ao caminhar por vielas escuras, Maria sentia uma presença sobrenatural a segui-la. Sombras pareciam dançar ao seu redor, observando-a com olhares sombrios. Uma melodia misteriosa surgia do além, invadindo sua mente como um encantamento sombrio. Mais uma vez o lance da repetição das palavras, né? Curiosa e determinada a desvendar a origem dessas forças sombrias, Maria embarcou em uma jornada pelas ruas antigas de Lisboa. Em sua busca, ela descobriu a existência de um antigo livro de feitiços perdido, conhecido como Livro das Sombras. Guiada por sua intuição, ela encontrou um esconderijo secreto, onde o livro estava guardado. As páginas amareladas continham encantamentos e rituais que invocavam forças sobrenaturais, conectando o mundo dos vivos ao mundo dos espíritos. Maria, determinada a desvendar os mistérios do fado e romper a maldição que assolava sua cidade, começou a estudar intensamente os antigos rituais descritos no Livro das Sombras. Entre as páginas amareladas, encontrou um encantamento poderoso para evocar os espíritos dos fadistas do passado. Que viagem é essa, véi? Com velas acesas e um coração cheio de devoção, Maria preparou-se para realizar o ritual. Em um local tranquilo e sagrado, cercada por fotografias dos grandes mestres do fado, ela acendeu um incenso com fragrância de alecrim, uma erva conhecida por suas propriedades espirituais. Fechando os olhos, Maria começou a recitar o encantamento, suas palavras fluindo como uma reverência profunda. Será que tem rima de novo? Vamos ver. Ó espírito dos fadistas, que encantaram as almas, que suas vozes divinas se ergam das sombras, do passado ao presente, eu os convoco agora, com amor e respeito, sua presença adoro. Das vielas estreitas e das casas de fado, das letras tristes e melodias ao fado... Das vielas estreitas e das casas de fado, das letras tristes e melodias ao fado, concedam-me a sabedoria e a força ancestral para desvendar o mistério e romper o mal. Ó fadistas do passado, com vozes e cantadoras, tragam seus sussurros de esperança e melancolia, revelai-me os segredos do fado, a sua essência, e juntos enfrentaremos a sombria sentença. Eu acho que o chat GPT aqui, ó, empinou umas pipa braba. Caraca, meu irmão, o que tá rolando? Que vossas almas nobres se unam à minha prece, para quebrar a maldição e trazer a luz outra vez, com o amor verdadeiro e a voz que transborda, que o fado renasça e a escuridão se aborda. Eu já tô perdida, qual que é o objetivo da Maria? Ela quer o quê? Ela quer o quê com o espírito dos fadistas, essa mulher? Aí, o que ela tá querendo? Enquanto recitava o encantamento, Maria sentia uma energia pulsante ao seu redor, como se as vozes dos fadistas do passado ressoassem em sua alma. A sala estava imbuída de uma atmosfera sagrada, e ela podia quase ouvir os sussurros suaves e melodiosos. Então, diante de Maria, as sombras ganharam forma, revelando os espíritos dos fadistas lendários. Eles apareceram com vestes elegantes, com olhares penetrantes e vozes tão puras, que ecoavam pelos corredores. Maria descobriu que séculos atrás, uma sacerdotisa sombria havia amaldiçoado uma linhagem de fadistas. Essa maldição transformava suas belas vozes em armas mortais, atraindo as almas dos incautos para as sombras. Determinada a quebrar a maldição e salvar a si mesma e aos outros fadistas, Maria enfrentou os perigos ocultos que se escondiam nas vielas de Lisboa. Ela teve que enfrentar criaturas sobrenaturais, ilusões assombrosas e desafios desconcertantes. Aqui, como ele estava com preguiça de descrever o que aconteceu, ele resumiu em uma frase. Com coragem e sabedoria, Maria descobriu o segredo para quebrar a maldição, o poder do amor verdadeiro. Ah, velho, o mesmo tipo de final. Em um momento de pura emoção, ela se entregou à melodia do fado, cantando com todo o seu coração. Sua voz se elevou acima das sombras, dissipando a maldição e trazendo luz e redenção. O fado de Maria nunca mais foi o mesmo. Agora, sua voz carregava uma força transcendente, capaz de curar corações partidos e afastar as sombras que assombravam sua cidade. Seu canto se tornou uma lenda em Lisboa, um testemunho do poder da música e do amor para superar até mesmo as forças mais sombrias. E assim, nas ruas de Lisboa, o fado continuou a ser cantado, mas agora com uma nova esperança e uma ressonância celestial. Maria, a fadista corajosa, tornou-se um símbolo de perseverança, amor e renovação. E a cidade, encantada pela sua história, guardou para sempre as sombras do fado em suas memórias fincas. Que bosta! Ca-ra-ca! Porra! Não, eu vou dizer que foi caindo. Foi, tipo assim, muito legal e surpreendente. Bem duvidoso e uma boa bosta. Que boa bosta! Toma aqui, ó. Qualquer coisa aqui, ó. Pega aí. Meteu uma definição do Google, véi. No meio de um conto de terror. Fado é um estilo musical muito popular em Lisboa e fadistas são pessoas que cantam fados. Ah, véi. Bom, galera, é isso aí. Um beijo, deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos assim. O chat odiou essa história. Porra, mas também a gente ofendeu os portugueses inscritos nesse canalzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.